A Prefeitura está construindo uma nova sede para o programa Saúde da Família no Jardim Brasil. Continuando as obras antienchentes, a calha do Rio São Lourenço será ampliada e cinco pontes serão construídas entre as avenidas 15 de novembro e Santo Antônio. Uma nova ponte sobre o córrego do Cortume vai ligar o Parque Aliança ao Jardim Santa Marta. Prefeitura de Matão, um governo para todos. O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Na madrugada desta segunda-feira, dez animais, dez cachorros foram abandonados em frente à casa das rações de Matão. Eles foram deixados lá em duas caixas. No entanto, a gente sabe, Demarinha, que é uma situação insustentável o abandono de animais que está acontecendo em Matão. Alexandre, é uma coisa, assim, terrível. Infelizmente, no nosso município falta essa conscientização das pessoas com relação à posse responsável. É abandono todo dia, filhotes ou adultos. Então, a gente pede à população que, se souber de alguma coisa, tiver alguma informação, que faça a denúncia. Porque é só assim que a gente vai modificar alguma coisa nessa atitude. E, diante dessa situação, agora esses animais estão à disposição da população. Quem quiser adotar um cãozinho, fique à vontade e entre em contato com a Prefeitura. Isso. São dez animaizinhos, né? São machos e fêmeas. Então, está à disposição. Quem tiver interesse, quiser vir dar uma olhada ou ligar, 3383 4055 ou 3383 4060. No entanto, vale a pena ressaltar, né, Maria, que o que está acontecendo muito em Matão também é que as pessoas pegam o animal, fazem a adoção, depois de uma semana, acabam abandonando o animal de novo. Ou seja, aí é muita falta de consideração, uma falta de respeito mesmo. É, então. O que é importante as pessoas terem ciência é que um animal, ele exige cuidados, né? Sejam veterinários, abrigo, ração, né? É, também a questão da prevenção, né, para a cachorra não emprenhar e depois ter filhotinhos, aí a pessoa não saber o que fazer, não é? E acontecer o que está acontecendo hoje que a gente está vendo. Então, tem que ter que tomar todos esses cuidados. Então, é a questão da posse responsável. Se for adotar, saber que está adotando um animalzinho, que não é um objeto descartável e que é um membro da família. Você disse, deixou bem claro, que não é um objeto, não é algo que você simplesmente brinca com o animal, se diverte com o animal uma semana e joga fora. É, justamente. O que a gente percebe? Que às vezes a pessoa acaba abandonando. O animal cresce ou fica doente e a pessoa acaba abandonando. Ok, Marinha. Só para reforçar, então, telefone para contato para quem quiser fazer a adoção de um desses animais. Basta ligar aqui ou comparecer no Departamento de Meio Ambiente, porque na realidade vai ficar aqui na Prefeitura, 3383 4055 ou 3383 4060. Ok, obrigado, Marinha. Alexandre Pompeu para o Boletim Informativo de Jornal Processo. Música